A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu tio contou umas histórias sinistras do bairro do Nimoeiro. Quanta imaginação, hein? O meu tio via o mundo de um jeito diferente. Eu daria tudo pra mudar magia. A ordem dos cozinheiros, além de um colégio de culinária, é uma ordem secreta de magia. Não tem nada de sobrenatural, Anis. Quando duas ondas se propagam no mesmo meio em direções opostas, acontece uma interferência óptica. Eu não acredito, Mônica. Magia não é brincadeira. Será que fiquei louco de vez? Lecurgo e Carmen aparecem catatônicos do nada. Isso não é uma coincidência. Mas quem faria uma coisa dessas? Isso não tem como saber. Deve ter um jeito. É Nossa Senhora das Chiquinhas. A gente vai trazer todo mundo de volta. Onde um for, todo mundo vai. Fechou? Fechou o for. É clássico de filme de terror. Sempre que os amigos se separam... Ai, eu não acredito. Fechou o for.